Música Ontem teve bola rolando pelo campeonato piauiense, foram jogos da volta das semifinais da temporada de 2022 da série B E ontem também o futebol do Piauí conheceu seus dois novos integrantes para a elite do futebol piauiense O comercial e o ferroviário O comercial a tarde passou por cima do tiradentes que não viu nem a cor da camisa da equipe Comercialina A posição é normal, chegou Marziano bateu para o gol, soltou o goleiro, é gol Gol É do comercial Fabinho ganhou, zagueirão furou, bateu para o gol e a defesa soltou o pinto ao segundo Gol É do comercial A bola sobra com o Sidney O toque, Lucas, dentro da área para fazer mais um é gol Gol Do comercial Do comercial Está batida para o gol Gol É do time do tiradentes Aí um gol Gol O comercial Olha, está aí a narração vibrante de Valdo Souza Que deu aí as emoções aos gols e a vitória da equipe do comercial Da equipe do tiradentes Com essa vitória o comercial carimbou seu passaporte de volta à elite do futebol piauiense Se a noite, Lima Souza mandou bem em cima, Souza Lima, né, mandou bem em cima da transmissão do jogo para Ferroviário e Sociedade Esportiva de Picos Um jogo recheado de gols Mas quem se deu bem no final foi o Ferroviário que também carimbou seu passaporte pela primeira vez disputar a Série A do Campeonato Piauiense Olha o Picos invadindo a grande área, chegou a ver a batida, defendeu o goleiro, veio o rebote Pro gol A cobrança do Du, ela viaja, sobe de cabeça por ali a defesa do Ferroviário, voltou pro Picos Na cara do gol, chegou a ver a batida Pro gol Diguinho pela ponta esquerda, escapa da marcação, levanta pelo comando, a bola viaja Sobe de cabeça, gente, Daniel Pro gol Vai bater pro gol, entrega pra Diguinho, com a perna direita, vem a batida Pro gol Olha, tá aí os gols e os dois classificados Só que com esse empate aí, a decisão do Campeonato Piauiense vai acontecer sábado, às dezesseis horas, no estádio Deusete de Melo, em Campo Maior, para Comercial e Ferroviário Um ponto triste chama a atenção A decisão da Série B será de portões fechados, porque até o momento o estádio não tem laudos técnicos pra receber o público para prestigiar essa grande final entre Comercial e Ferroviário Um jogo único que acontece no próximo sábado em Campo Maior, às dezesseis horas, no estádio Deusete de Melo Só lembrando mais uma vez, Comercial está de volta à elite do futebol piauiense e o Ferroviário de Parnaíba Pela primeira vez vai disputar uma competição de primeira divisão de Série A dentro do nosso futebol E teremos o clássico entre Ferroviário e Parnaíba em 2023 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho